Música 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 Deixa o rocheiro, é o cumpaço Um minuto e três, um minuto e três, calma que eu tô no gás ainda, calma que eu tô no gás ainda, pedalzinho show, essa galera aqui são os primeiros que chegaram tá, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, sétimo, quem foi o sétimo? Bom dia, bom dia, galera, partiu o pãozinho de queijo, hein? Bora, bora, roxinha aí, eita! Parabéns pra vocês, viva o meu pão! Agora, ó, o quinto lugar, ó. É isso aí, galera, bom dia, Silvinho, vamos, Silvinho! Começou, né, você atrasou, dois minutos, já tô empachando aqui no feijão. Silvinho cavernante aqui, roxinha esprintando na frente, feijão, semelhante aqui, feijão pela esquerda, pão! Bora, meu Deus, vamo lá, vamo lá, tá acabando, bora! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL